Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha Messi revela qual foi o seu maior primo no futebol e solta bomba sobre ganhar nova bola de ouro E aí, quer saber mais? Vamos para o vídeo Acostumado a conquistar títulos, sejam eles pelos clubes ou individuais, Lionel Messi em entrevista ao jornal Esporte, deixa claro que a taça da Copa América com a Argentina é a maior de sua carreira E com a grande possibilidade de levantar mais uma bola de ouro, o craque argentino foi sincero ao afirmar que não pensa nela, e caso aconteça, será uma verdadeira loucura Para ser sincero, não penso na bola de ouro, o meu maior prêmio foi ter conquistado a Copa América com a seleção argentina, depois de ter lutado tanto, por isso foi o máximo Se conseguir vencer novamente a bola de ouro seria algo extraordinário, pelo que significa ganhar mais uma, a sétima seria uma loucura Se não acontecer, não tem problema nenhum, já consegui um dos meus grandes objetivos, estou muito feliz por aquilo que aconteceu Agora irá acontecer o que tiver de acontecer Messi é um dos 30 indicados ao prêmio, a cerimônia está marcada para o dia 29 de novembro, que será realizada em Paris O argentino foi o último a receber o troféu em 2019, já que em 2020 não foi realizado por conta da pandemia Messi é apontado por vários jornais e sites como o novo ganhador da bola de ouro 2021 Já vazaram várias fotos na internet dando essa nova premiação ao craque argentino E se isso realmente se confirmar, ele vai se igualar ao rei Pelé, ao rei do futebol com sete bolas de ouro Eu sou o vídeo, família, valeu, falou, fui!